O presidente americano Donald Trump disse nesta segunda-feira que provavelmente não irá se encontrar com seu colega russo Vladimir Putin em Paris, nos bastidores da comemoração do fim da Primeira Guerra Mundial, no dia 11 de novembro. Ainda não fechamos nada, nós não sabemos se será o lugar certo. Estarei em Paris por outras razões, mas nos encontraremos no G20 e provavelmente teremos várias outras reuniões depois. Termos um entendimento com a Rússia e a China seria bom, eu digo isso há muito tempo. Nós teremos muitas reuniões, mas não tenho certeza se vamos nos encontrar em Paris. Provavelmente não. As expectativas por uma nova reunião de Trump e Putin têm crescido em meio às tensões causadas pelo anúncio da retirada dos Estados Unidos do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário e as sanções de Washington contra Moscou. Uma primeira cúpula bilateral aconteceu em Helsinki, na Finlândia, em julho. Após o encontro, Trump sofreu fortes críticas em seu país por adotar um tom conciliatório, apesar do alerta de seus próprios serviços de segurança, de que a Rússia se intrometeu nas eleições americanas de 2016.